Lentamente levantam-se as restrições na Europa. Na Alemanha, algumas das discotecas de Berlim voltaram a abrir portas. A vida noturna faz-se nos espaços exteriores, mas nem todas as casas noturnas da capital alemã possuem esplanada. Após um longo encerramento devido à crise sanitária, a vida noturna regressa aos poucos. Ao mesmo tempo, mais de 35 mil peregrinos católicos reuniram-se num santuário a céu aberto na Roménia. A procissão secular tinha sido cancelada no ano passado, devido à situação sanitária. Foram impostas rigorosas medidas contra a Covid-19, mas algumas pessoas não respeitaram regras básicas, como o uso correto de uma máscara. Foi organizada também uma maratona de vacinação para quem quisesse receber a vacina. Entre os presentes estava um influente monge franciscano, que sobreviveu à doença. Disse que esteve no hospital com Covid-19 e que não gostou da experiência, dizendo ainda que enterrou bastantes pessoas que morreram com esta doença. Em França, o fim de semana é marcado pela flexibilização das restrições sanitárias. O número de pacientes com Covid-19 está a diminuir nos hospitais, mas uma nova variante está a levantar preocupação em Bordeus e a cidade está a vacinar urgentemente os residentes.